Olha, apesar de feriado, a unidade de saúde do bairro Interlagos está realizando atendimento ao público. E a nossa repórter Ana Cristina, ela tá lá, tá acompanhando e ela chega pra trazer os detalhes pra gente. Antes, antes de mais nada, quero dar um bom dia pra você, minha querida colega Ana Cristina. Feliz dia do jornalista em seu nome. Eu abraço a todos os nossos colegas de jornalismo aqui do Grupo RCN. Bom dia, feliz dia do jornalista. Olá, Fernando. Bom dia. Obrigada, Fernando. E a gente foi primeiro em todos os nossos jornalistas, jornalistas do Grupo RCN de Comunicação, por essa data tão especial. Hoje é dia do jornalista, né? E nós estamos aqui no nosso dia, né? Honrando com a nossa profissão. Nós falamos direto, Fernando, do posto de saúde do bairro Interlagos. Por quê? Essa unidade de saúde está funcionando hoje, feriado. É isso mesmo, viu, gente? Eu vou conversar agora com a Ana Luísa, ela que é enfermeira do posto de saúde aqui do bairro. Eu não tô ouvindo aqui no estúdio, ela. E vai falar com a gente o porquê que essa unidade está aberta neste feriado, nesta sexta-feira da paixão, Ana Luísa. Bom dia. Eu sou Ana Maísa. Ana Maísa. Ana Maísa. A gente tá dando esse apoio, né? O segundo dia de suporte que a gente tá dando pra UFA, como ela tá bem afogada, né? Então, a gente tá nesse atendimento. A procura hoje foi bem tranquila, né? Até agora a gente deu no máximo umas 20 pessoas. E aí, como tá baixa essa procura, a gente tá tendendo a demanda que tá aparecendo. Então, nós estamos abertos das 7h às 19h. Desse horário tem dois clínicos, né? E da meio-dia às 19h tem o pediatra, que é o doutor Murilo. Então, quer dizer que hoje a população que quiser, os pais, as mães que estão com seus filhos em casa, o filho tá com problema, tá com uma gripe, uma tosse, enfim. Pode trazer aqui no posto de saúde? Pode sim, que a gente vai estar atendendo, tá? Nesses horários. O pediatra do meio-dia às 19h. Certo. E além desses serviços, inicialmente vocês ficariam abertos pra atender o quê? Seria o caso de dengue, né? Que a gente sabe que tá com epidemia bem grande, né? Tá grande. Então, a gente estaria no caso de urgência mesmo, de dengue. A gente sabe também que tem a Covid. Mas como tá baixa procura, a gente tá atendendo de tudo. Quantas pessoas vocês já atenderam aqui nessa manhã? Hoje na manhã é um período de 20 pessoas. 20 pessoas? 20 pessoas, isso. Desde ontem tá sim? Ontem, como eu não trabalhei ontem, mas acredito que ontem também foi baixa procura, né? Mas a gente tá aqui pra atender. Inclusive agora no horário do almoço vai ficar aberto? Vai ficar aberto. Das 7h da manhã até as 19h. Vou conversar aqui com a Cássia também, outra enfermeira, né? A Cássia vai dar mais informações pra gente aqui, né Cássia? Conforme a Ana tava explicando, esse atendimento do posto de saúde visa ajudar a UPA. A gente sabe que a unidade de pronto atendimento está vivendo aí um momento crítico por conta dos casos de gripe e casos de dengue também. E aqui vocês são um suporte, então, pra UPA. Sim, nós estamos funcionando, primeiramente, bom dia a todos, né? Nós estamos funcionando desde o dia de ontem, atendendo a princípio somente casos de dengue, tá? Dengue A, dengue classe A, dengue classe B, os que são C e D, nós estamos direcionando a UPA, tá bom? Então, o que que tá sendo feito aí? O paciente passa pela triagem, passa por atendimento médico, depois vem com a enfermagem. O que que a enfermagem tá fazendo? Tá intensificando as orientações, tá? A gente tá falando sobre o curso da dengue, tá falando do período febril. Então, naqueles três primeiros dias, o paciente apresenta um quadro clínico muito agudizado. O que seria esse quadro clínico agudizado? Muita febre, muita dor no corpo, muita dor de cabeça. Então, é nesse período que o paciente acaba indo procurar atendimento. O que que nós orientamos ali? Chegou no terceiro dia, o paciente tá naquele quadro agudizado, quarto, quinto, sexto dia, o paciente relaxa. Ocorre aquele período de desfervescência da febre. O paciente relaxa, deixa de se hidratar adequadamente, deixa de comer adequadamente, deixa de fazer o repouso. E é onde ele acaba agudizando, né? E, infelizmente, é evoluindo pra um quadro mais grave. O que que a gente tá fazendo? Olha, você vai ficar assim no primeiro, segundo, terceiro dia, mas se hidrata bastante. No quarto, no quinto dia, quinto, sexto dia, não relaxa, tá? E, até o décimo dia, mantenha os cuidados. Que o prognóstico é bom. E é interessante que a gente vê que, inclusive, que a unidade, ela está praticamente vazia. Bem diferente, se a gente for lá na UPA, a gente vai ver um cenário muito diferente, super lotado. Eu já acredito por que que as pessoas não estão procurando? Por que não sabem? Ou por que preferem a UPA? É mais cultural, né? Então, dificilmente, num período de feriado, é aberta uma unidade pra servir de apoio. Mas é por conta desse surto de dengue que nós estamos tendo nesses últimos dias. E há indícios que esse surto vai aumentar até o início de maio. Eu acredito que, por falta, talvez, de conhecimento, ou de cultura mesmo, não. Eu vou direto lá, que lá resolve. Então, é por esse motivo que a gente acredita que eles estejam indo procurar mais o atendimento na UPA. Então, vamos reforçar aqui, vamos repetir. Hoje, na unidade de saúde do bairro Interlagos, está aberta, tem profissionais, os pais que quiserem trazer os filhos, ou qualquer pessoa, ela pode vir aqui por qualquer situação? Sim. A princípio, a gente está atendendo, realmente, os casos de dengue, né? Então, a gente está como ponto de apoio de casos de dengue. Porém, se apresentar, está apresentando sintomas de covid, ou outros agravos, pode estar vindo procurar a gente. Se for necessário, como aconteceu ontem, um caso de atropelamento, a gente encaminha para a UPA, tá? Tá certo. Cássia, muito obrigada e bom trabalho, viu? Igualmente e feliz dia do jornalista. Obrigada. A Cássia está como a gente, viu, Fernanda? A Cássia, a Ana aqui, estão trabalhando nesta sexta-feira da Paixão, feriado nacional. E a gente reforça, então, aí o convite, né? Os pais que estão em casa, estão acompanhando aí pela TVC, pela Cultura FM, pelas redes sociais. O filho está com tosse, está com gripe, está com febre, está com algum sintoma. Gente, procure aqui o posto de saúde do Interlagos. Olha só, está vazio o posto de saúde, gente. Cadeira sobrando. Bem diferente da UPA. Certamente que se a gente for lá na UPA 24 horas, a gente vai ver um cenário muito diferente, viu, Fernanda? Porque, infelizmente, lá na UPA é super lotado. Enquanto isso, aqui no postinho do Interlagos, está vazio, né? O postinho do Interlagos, que funciona aqui na Rua Eurid, Chagas Cruz, no bairro Interlagos. É um local de fácil acesso, quase aqui já na região central da cidade. Está funcionando como suporte para a UPA de Três Lagoas. E vai funcionar até as 18 horas, né, meninas? Até as 19, até as 7 horas da noite. Gente, olha quanta oportunidade aí para a população. Está vazio nesse momento. Fernanda, eu volto com você aí nos estúdios e daqui a pouquinho eu volto de outro ponto da cidade com mais informações no TVC Agora. Segue daí.